Solta uma vaga De duas a duas Solta uma vaga Solta uma vaga Pega a link agora aqui em cima É nois Olha aí Tem que filmar lá de cima O cara jogando É aqui mesmo Tem que filmar aqui também o cara jogando Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Joga duas menosinhas Duas menosinhas Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Valeu